Música Quinta-feira, meia-noite, a gente está com você, gente carioca, invadindo a sua casa Com o maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura Está no ar, gente carioca, o programa must da noite carioca do Rio de Janeiro É isso aí, sempre às quintas-feiras, no canal 14 da NET e outros horários subsequentes E já começando com ela, ela que é um must de Ipanema, Gilda Matoso Essa promotor, essa mulher que está à frente de uma casa, Tom do Leblon Que casa chique, MPB pura, Gilda Matoso, que tem uma história linda com Vinícius de Moraes Nada melhor que abrir esse programa na Praça da General Osório de Ipanema E viva Vinícius de Moraes Esse é meu rio Cida Moraes hoje, invadindo aqui, um bar que realmente, só pros iniciados Os iniciados que a gente vai depois comentar sobre a bossa Quem gosta de bossa, quem gosta de boa música, quem gosta do que é bom Eu acho que quem pode explicar pra gente melhor, com certeza, é a Gilda Matoso Boa noite Então, esse bar aqui foi criado justamente porque era uma coisa que o Rio era carente Estava carente há muitos anos Que é um piano bar pra pessoa ouvir bossa nova Os donos, os empresários que abriram esse bar, eles fizeram uma pesquisa Nos bons hotéis da cidade, nos bons restaurantes E todos foram unânimes em dizer Olha, nossos hóspedes ou nossos clientes chegam aqui Se hospedam ou vem jantar E quando acaba de jantar, fala Quando é que a gente pode ouvir bossa nova? Não tinha A cidade do Rio de Janeiro, onde nasceu a bossa nova Que foi uma coisa que projetou o Brasil no mundo Mais do que Só não mais do que o futebol Mas a segunda coisa que fez o Brasil mais famoso Foi a bossa nova E no Rio de Janeiro não tinha Há muitos anos não tinha um lugar pra você ir ouvir bossa Se você quiser ouvir samba, tem N lugares na Lapa Tem quadro de escola de samba Tem mil coisas Mas bossa nova não tinha Então eles resolveram abrir isso aqui Como você reparou, não tem letreiro A ideia mesmo é essa De fazer feito um clube De gente amiga Que vem pra ouvir um bom piano Tomar uma boa bebida Comer comidinhas maravilhosas Porque nós temos um chefe Que foi discípulo de Alain Ducasse Que é o Cristóvão Duque Muito jovem Mas muito talentoso As pessoas estão encantadas com as comidinhas dele Então é um lugar pra isso Pra você ouvir Primeiro lugar Ouvir uma boa bossa nova Depois tomar uma boa bebida E comer uma boa comida Bom, e falando em bossa nova Falando... Ai gente, me dá... Fico até arrepiada Não sei se tem alguma coisa em comum com você E comigo Que me diz respeito Há 100 anos hoje O que está acontecendo Quer dizer, foi em outubro, né? Eu acho que você pode me contar um pouco mais sobre isso Ah, então Eu fui casada com o Vinícius Foi um pouco por isso que me chamaram Pra ser relações públicas desse bar Porque aqui onde funciona esse bar Foi o lendário restaurante Antônios Templo da boemia carioca dos anos 70, 80 E depois a gente vai ver lá dentro Os donos pediram a Chico Caruso Que fez um painel de caricaturas Dos grandes boêmios cariocas E dos grandes nomes da bossa nova Vamos começar Chico Buarque Tom Jobim Vinícius de Moraes Edu Lobo Nara Leão Tarso de Castro Ronaldo Bôscoli Roberto Menescal João Gilberto Carlos Lira Marcos Vale Elis Regina João Donato Baden Toquinho Miúcha Essa é Marília Crança Artista Plástica Luiz Essa Walter Clark Candice Bergen Agildo Ribeiro Leny Andrade Rony Quito Vanda Sá Bonnie Nelson Mota Ali o Manolo Que era o proprietário do Antônios Que funcionava aqui Zé Carlos de Oliveira Marcos Vasconcelos Miele Ana Maria Tornag Lúcio Mauro Ziraldo Jaguar Antônio Calado Antônio Pedro João Ubaldo Ricardo Amaral Jô Soares Milor Fernandes Rubem Braga Estepan Nercessian Lá em cima Chico Caruso Arueira E os dois rapazes Que fizeram com eles Esse painel Ali o Zeca Mocarzel Que é um dos sócios Da casa Fernando Sabino Paulo Mendes Campos Clarice Lispector E Glauber Rocha Enfim Nos anos 70 Foi a grande boom De exportação Da música brasileira Eu morava na Europa Nos anos 70 E foi lá Que eu conheci o Vinicius Era isso Era esse encontro Meu amor Bem, como o programa Chama-se Cida Invade Quer dizer, o Gente Carioca A gente vai invadir O Tom do Leblon O Tom do Leblon Aqui na Bartolomeu Mitre 297 Estamos esperando Todo mundo aqui Uma boa comidinha Uma boa música E claro Um bom Scott On the rocks Ou Cowboy É Ou vinhos Ou drinks especiais A casa tem cada drink Tem um barman muito bom também Tem drinks maravilhosos Então, vem comigo Você está louco, né? Em casa, né? Louco para... Você vem me acompanhar Vem comigo Eu sei que a casa está engatinhando Já está engatinhando Já está cheia de filho aqui Porque está uma música Um momento ambiente Acho que como Como desagida, né? Só, né? Os iniciados nisso Que conhecem a casa ainda Exatamente A casa está em ascensão Mas tem sido muito bem procurada Um excelente público Aproveitando boa música Excelente gastronomia Uma grande carta de vinhos e de drinks Então, vamos conhecer a casa Porque está no... Sejam bem-vindos ao Tom do Leblon Bem-vindos Obrigada Vamos conhecer a casa Porque é uma delícia, né? Já um sentimento assim De bossa nova De boemia Eu que já gosto, né? Bruno, nosso barman Todo se querendo Vai agora mostrar pra gente O drink O drink das estrelas O drink de quem tem Um gosto apurado pra bebida E eu vou Hoje você, a testemunha Vai testar Se esse drink é bom Se vale Eu acho que vale Olha só o detalhe Bruno, dá um oi aqui Olá, tudo bom? O que leva esse drink? Ele leva limão siciliano Leva xarope de gengibre O uísque nosso é o Jack Daniels É muito, muito refrescante Você não vai sentir o Jack Daniels Bom, em Portugal Em Portugal se dá soco Se dá os soquinhos Nas batatas Aqui é um tapinha? É Bom, gente Então, House Coctel Vamos a ele, né? Agora tem que lembrar E ressalvar aqui Se beber, não dirija, gente Faça como Angélica Vai de táxi Osmar Melito Uma graça Um pianista Assim que a gente fica assim Ah, queixa cai Quando a gente escuta ele Olha o piano Um, dois, dois, dois Um, dois, 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 dois Fantástico É, essa música é lindíssima Fez o casamento de muita gente Osmar, vamos para os anos 70 O que aconteceu de bom nos anos 70? A música estourou Vai contando para a gente Até chegar Essas mãos mágicas, né? É, são muitos anos de noite E 70 foi lindo Porque nós tivemos o flag Do Zé Hugo Celedonio Depois o Number One Da família Lencar Marcelo, Maurício Mauro Furtado Depois tivemos Bom, eu inaugurei até o Canecão O primeiro pianista do Canecão Fui eu Inaugurei 21 e 78 Que foi uma casa de jazz maravilhosa Inaugurei Olha, foram tantas as casas E agora eu estou inaugurando essa Que é uma gracinha, né? A Zona Sul estava precisando Assim, de um piano bar Que as pessoas possam vir Ouvir música Bater papo e tal É o tipo do bar Tranquilinho Para você Ouvir música E bater teu papinho Namorar e tal Bem, eu só tenho a agradecer E muito obrigada E continue com esse talento E encantando a todos Eu que agradeço Inclusive, para mim é uma honra Participar de um programa carioca Porque eu já carioquei Mas eu sou paulista E eu vim passar um mês no Rio de Janeiro Estou há 50 anos Então, para mim é uma honra Participar de um programa Tão bonito como esse Obrigado pela atenção De vocês todos E sucesso A gente continua Invadindo a sua casa